O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos se comprometeu nas suas compras a apenas comprar madeira certificada e isso cumpre dois objetivos. O primeiro é fazer bem feito os jogos, é atuar de forma responsável com tudo aquilo que a gente adquire, mas o segundo e mais importante é demonstrar pelo exemplo que é possível, que a gente pode, através dessa demanda, ajudar a criar oferta, incentivar a que mais empresas no Brasil certifiquem a sua cadeia de custódia e deixar esse legado de uma maior oferta de madeira certificada em alguns setores. A gente quer demonstrar que é possível, quer ajudar a popularizar a madeira certificada, então acho que uma imagem que a gente gostaria é de saber que a gente, em 2017, conseguiu mexer com mentos e corações para que as pessoas comecem a procurar se interessar de onde vem isso que eu estou comprando, como foi feito e que madeira certificada passe a ser algo comum no dia a dia das pessoas.